gente bom dia hoje para terminar dia 19 do 11 2021 o projeto vamos crescer junto eu só tenho para dizer a você o melhor está por vir esse ano de 2021 está acabando mas muita novidade eu só quero que vocês arrebentem agora esse final de ano agora vai chegar dezembro meio da partura o meio do nascimento do meu Jesus Cristo que você cresça aí como o Paulo Jardim quer ser junto você arrebenta você cresça você consiga ajudar o próximo fazer o bem você vem aqui o mal se paga com o bem o bem não se paga com o mal e vamos arrebentar que eu puder fazer esse foguetinho vai subir na tua vida o amor natalino tem que ser só um dia de 24 e 25 de dezembro tem que ser 24 horas faça o bem esqueça esqueça de fazer o mal que o melhor para você está por vir show papai e aí